LITTLE ANGEL PORTUQUÊS Olá, meus amigos! Bem-vindos à fazenda! Vamos nos divertir! Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 uu! E na fazenda tinha um porco, ia, ia, uu! O porco faz oink, o porco faz oink, oink aqui, oink ali pra todo lado, oink, oink! Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 uu! Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, 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 uu! E na fazenda havia um pato, ia, ia, uu! Um pato faz oink, um pato faz oink, oink aqui, oink, oink ali Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, uu! Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, uu! E na fazenda havia um cavalo, ia, ia, uu! O cabalo faz oink, o cabalo faz, uu! O cabalo faz oink, oink aqui, oink ali, oink aqui, oink ali! Seu Mc Donald tinha uma fazenda, ia, ia, uu! Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu E na fazenda havia uma ovelha Ia, ia, uu A ovelha faz mé, a ovelha faz mé Tem um rinho aqui, tem um rinho ali Coi, coi aqui, coi, coi ali Oink, oink aqui, oink, oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu E na fazenda havia uma vaca Ia, ia, uu A vaca faz mu, a vaca faz mu Mé, mé aqui, mé, mé ali Rinho, rinho aqui, rinho ali Coi, coi aqui, coi, coi ali Oink, oink aqui, oink, oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu E na fazenda havia um cão Ia, ia, uu O cão faz au au O cão faz au au Mugo aqui, mugo ali Bem, mé aqui, bem, mé ali Rinho, rinho aqui, rinho, rinho ali Coi, coi aqui, coi, coi ali Oink, oink aqui, oink, oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda Ia, ia, uu Uau, quantos animais E quantos sons diferentes Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos O leão faz rau O leão faz rau, rau É tão alto E a tartaruga faz nhec, nhec É bem baixinho Olha lá! Que animal é aquele? Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos O gorila faz rau, rau É tão alto Já a coruja faz rau, rau É bem baixinho Ah, quantos barulhos! Uau! Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sons, 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 por todo lado Baixinhos e altos O elefante faz rau, rau É tão alto E a girafa faz nham, nham É bem baixinho Vamos lá, pessoal! Tem mais bichinhos lá na frente! Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sons, 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 por todo lado Baixinhos e altos O ovo faz rau, rau É tão alto E o coelhinho faz rau, rau É bem baixinho E acho que tem alguém ficando com fome Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Sons, sons, por todo lado Baixinhos e altos Oh, que lindos patinhos Vamos brincar? Vamos brincar! Cinco patinhos foram nada Dá, subindo água pra lá e pra cá A mamãe disse Se alguém sumiu Se alguém sumiu Só tem quatro patinhos aqui Um dos patinhos sumiu Um dos patinhos sumiram Que já sumiram E o que vocês são que vieram Zon, sons, por todo lado Ah, isso é muito legal! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Alguém sumiu, só tem um patinho aqui Ah, não! Quatro patinhos sumiram! Somos patinhos piratas! Vamos navegar pra lá! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá A mamãe disse Todo mundo sumiu Como foi que saíram daqui? Ah, os cinco patinhos sumiram! Pra onde eles foram? Amor! Ah! Estamos aqui! Uau! Vamos escorregar! Eba! Cinco patinhos vão escorregar Até a água para brincar Dizem então Quá, 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 quá Vamos todos juntos dançar Quem vai querer milkshake? Eu, quá, quá! E eu! Um! Cinco patinhos foram nadar Jogando água pra lá e pra cá Depois de brincar e tomar sorvete Ficaram muito contentes Hum! Hum! Que delícia! Quá, quá, quá! Bebe ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Bebe ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Bebe ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Bebe ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Bebe ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Me, me, ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Me, me, ovelha negra tem alguma mão Sim senhor, sim senhor, três sacos de mão Eu quero ser uma bailarina Me, me, mostre o que fazer Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Quero, dançar como você Vem cá, dance comigo O balé é muito bonito Somos, suas amigas Sempre assim, muito unidas Vem cá, dança comigo O balé é muito bonito Somos, suas amigas Sempre assim, muito unidas Ai, desculpa Tudo bem, eu te mostro É assim Isso aí Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Quero, dançar como você Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Dançamos com muita graça O balé nos deixa fortes Se erramos de vez em quando Continuamos a tentar Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Subindo, descendo Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Quero, dançar como você Aqui, na nossa turma Quando erramos Tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto Aqui, na nossa turma Quando erramos Tentamos de novo Sempre nos ajudando Praticando com um sorriso no rosto E pulando E aí, vamos tentar Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Eu, quero ser uma bailarina Me, mostre o que fazer Quero, dançar como você Você está melhorando Não desista, continue Se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Você está melhorando Não desista, continue Se ama dançar balé É só tentar e vai arrasar Vocês sabem fazer isso? A gente vai cantar Muito bem Parabéns, meninas E boas-vindas, too Essas fotos da família Da família Da família Me enchem de alegria Hi-ho, hi-ho, hi-ho Essas fotos são legais São legais, são legais De momentos especiais Do nosso Joãozinho Quando você era bebê Era bebê, era bebê Era bem pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o Joãozinho Joãozinho, Joãozinho Joãozinho era tão pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho Oh! Oh! Hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho Quando a tio era bebê Era bebê, era bebê Mamãe cuidava de você Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a tiozinha A tiozinha, a tiozinha Era tão pequenininha Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho Quando você era bebê Era bebê, era bebê Não queria tomar banho Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o nosso Jack Nosso Jack, nosso Jack Era tão pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando papai era bebê Era bebê, era bebê Ele gostava de comer Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos o papaizinho Papaizinho, papaizinho Papaizinho Era tão pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho, hi-ho Quando a mamãe era bebê Era bebê, era bebê Com o coelhinho Adorava correr Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nessas fotos a mamãezinha Mamãezinha, mamãezinha Era bem pequenininha Hi-ho, hi-ho, hi-ho Quando o bingo era filhote Era filhote, era filhote Comia ração pra ficar forte Hi-ho, hi-ho, hi-ho E nas fotos era filhote Filhotinho, filhotinho Era tão pequenininho Hi-ho, hi-ho, hi-ho Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma Mas é que não tem o roxo Olha só isso Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Vermelho mais azul É roxo Pronto! Oba, roxo! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Mas não é verde Então vamos fazer Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde Azul mais amarelo É o verde É verde! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Não tem laranja Não tem problema Vermelho mais amarelo É laranja Vermelho mais amarelo É laranja Vermelho mais amarelo É laranja Viva! Misturar as cores É tão divertido Misturando as cores Até virar só uma Misturar as cores É tão divertido Misturar as cores Misturando uma a uma Misturar as cores É legal demais Olha quem chegou e vai cuidar de você O médico resolve e sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, ursinho Vamos cuidar de você Só um curativo e já está resolvido O doutor está aqui pra você Olha quem chegou e vai cuidar de você O médico resolve e sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Oh, elefantinho Vamos cuidar de você O seu coração faz bum 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 O doutor está aqui pra você Olha quem chegou e vai cuidar de você O médico resolve e sabe o que fazer O dodói parar de doer Ah, Joãozinho Eu vou cuidar de você Só um remédio e Tchau, tchau, dodói O doutor está aqui pra você O doutor está aqui pra você O doutor está aqui pra você Olha quem chegou e vai cuidar de você O médico resolve e sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Ah, Joãozinho Vou te examinar Sim, já está bem melhor Tchau, tchau A ti O doutor está aqui pra você Olha quem chegou e vai cuidar de você O médico resolve e sabe o que fazer Pro dodói parar de doer Viva! Oi, pessoal Uau, parece um projeto importante Posso ajudar? Sim! Lava-carros é legal É muito divertido Usar água e sabão Brincando com os amigos Esfregamos bem o carro Pra ficar dormindo Enxaguamos e secamos E assim fica limpo Primeiro levamos o para-brisa Jogamos um pouco de água E limpa, limpa, limpa Toda sujeita Essas bolhas de sabão Solta-as pelo ar Pra limpar tudo Pra rullar Até o cabelo lavar Lave tudo Não esqueça Nem um pedacinho Lave até o porta-malas Pra ficar limpinho E também dá pra fazer Poder usando só a esponja Mergulhem a esponja no sabão E esfregue bastante Jogue a água assim por cima Para tirar o sabão É legal brincar assim nos dias de verão Pegue o pau de bom água e passe para mim E mesmo quando eu me moro Eu rio até o fim Tiramos todo o sabão antes de secar o carro Tem que enxaguar em todos os buraquinhos Enxaguem bastante Quando o carro está molhado Deixa ele secando Pode ser no solo Com um ventinho soprando Ou usa um pano bem macio Que serve só pra isso Esfregando com cuidado O carro é seu amigo Se tiver muita água no pano Precisamos espremer o pano Assim, assim, assim Até sair tudo Um trabalho em equipe para deixar limpo Quando tirar a sujeira o carro e ficar limpo E deixa seu carro bem limpo É fácil de fazer Venha logo, amiguinho Cuidamos de você Crianças, vocês têm clientes esperando E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? As rodas do ônibus giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores fazem suish, 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 suish Os limpadores fazem suish, suish, suish pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham, pela cidade A família no ônibus sobe e desce, sobe e desce Sobe e desce, a família no ônibus sobe e desce, pela cidade A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade O motor do ônibus faz fom, fom, fom Fom, 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 fom O motor do ônibus faz fom, fom, fom Pela cidade As portas do ônibus giram, 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 giram As portas do ônibus giram, giram, pela cidade O motor do ônibus faz fom, fom, fom O motor do ônibus faz fom, fom, fom A buzina do ônibus faz fom, fom, fom Queremos mais! Já chega, crianças! Olha! Uau! Ai que fome, tchururururu Gostosuras, tchururururu Balas doces, que gostoso Eu quero é muito mais Sim, sim! Que delícia! Mais, mais! Eba! Bolinhos! Ai que fome, tchururururu Gostosuras, tchurururu Um bolinho bem fofinho Que gostoso eu quero é mais! Gostoso! Mãe! Mais, mais! Ali! Uau! Ai que fome, tchururururu Gostosuras, tchururururu Salgadinhos bem crocantes Que gostoso eu quero é mais! Segui, tchururururu Segui, tchururururu Refrigerante gelatinho Que gostoso eu quero é mais! Mais, mais! Bolinhos! Uau! Uau! Tchururururu Ai que dó, tchururururu Travessuras, tchururururu Ai minha barriga Ai, ai, doi Tá doendo Ai, ai, doi Tó com dó de barriga Eu também Oh! Olha ali! Ah, crianças! Vocês comeram muita bobagem! Agora estão com dor de barriga! Vocês precisam comer alguma coisa saudável! Ai, que fome! Vitaminas! Comam essas frutinhas aqui! Pra passar a dor e ficar tudo bem! Chega de besteira pra vocês! Quero não! Eco, eco! Ai, que fome! Vitaminas! Frutinhas bem saudáveis! Bom pra você e bom pra mim! Venham! Gostoso! Gostoso! Epa! Tudo pronto! Quem quer um pirulito? Venha! Pipí, 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 pirulitos! Pipí, 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 pirulitos! São tantas as formas! São tantas as formas! Têm de todo jeito! São tantas as formas! Tem triângulo e tem círculo! Tem tantas as formas! Tem até quadrado! Traga um cinto e um monte de pomapos Estrelas brilhantes e até um coração Tem pirulito assim De montão, olha lá! Não, não, isso não é legal Me desculpa Muito bem, esse é pra você Eba! Pirulitos Pirulitos Muitas cores diferentes Tantas cores diferentes Divertido é escolher Um braminho, um pra você Vermelho, amarelo e azul Muitas cores diferentes Sem estrago também São tantas cores diferentes Laranja, rosa e outro azul Tem pirulito pra mim E pra você Laranja Rosa Azul É É Pi, 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 pi Pirulito Pi, 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 pi Pirulito Calma, tudo bem, todo mundo vai brincar Sofia, agora é sua vez Pi, 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 piruritos Pi, 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 piruritos Tem um monte de tamanho, tem um monte de tamanho O divertido é escolher Tem um monte de tamanho Os pequenos, outros grandes Tem um monte de tamanho Quero um desse também Tem um monte de tamanho Tem um monte de tamanho Pra você é assim Pirurito pra mim E pra você é assim Pi, 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 piruritos Pi, 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 piruritos Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos Lave bem Antes de comer, lave as mãos Lave bem Depois de brincar, os germes espantar Antes de comer, lave as mãos Antes de comer, lave as mãos Se brincou lá fora, lave as mãos Lave bem Se brincou lá fora, lave as mãos Lave bem Depois de brincar, os germes espantar Se brincou lá fora, lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora, lave as mãos Lave bem Quando brinco lá fora, lave as mãos Lave bem Depois de brincar, os germes espantar Quando brinco lá fora, lave as mãos Lave bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Depois de limpar, os germes espantar Se limpou o nariz, lave as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Quando limpo o nariz, lavo as mãos Lave bem Depois de limpar e os germes espantar Quando limpo o nariz, lavo as mãos, lavo bem Se você quer um docinho, lave as mãos bem direitinho Antes de comer, lave as mãos, lave bem Antes de comer, lave as mãos, lave bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lave as mãos, lave bem Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Depois de pintar os germes espantar Antes de comer, lavo as mãos, lavo bem Não! Mamãe! Lave bem! Olhem só, rosquinhas! Vamos provar, pessoal? Viva! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Arrosquinha! Quentinha e crocante! Croc! 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 Ela é salgadinha! Olha, gente! Uma máquina de limonada! Eu também quero! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Dê um gole! Nessa limonada! Glup! 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 Ela é bem azedinha! Ah, filho! O que é aquilo, mamãe? Olá! Venham experimentar nossos frutos do mar! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Será que vou gostar desse camarão? Ai, não, não! Isso tem gosto de peixe! Olá, amigos! Uau! Uh, tacos! Vamos experimentar! Sim, amigos! Bom apetite! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Vou provar esse taco tão delicioso! Ai, ai, ai! Que ardida essa pimenta! Toma aqui, papai! Ai, amor! Beba isso! Mãe, pai, olha lá! Sorvete! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! O sorvete! Docinho e geladinho! Nham! Nham! Oba! Meu chapéu é fédito! É! Hum! Hum! Delícia! Uau! Isso é muito bom! Que delícia! Comidinha! São tantos sabores! Que gostoso! É tudo novo! Vem provar comigo! Ah, não! Peraí! Meu sorvete! Mãe! 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 Você está bem, Joãozinho? O que aconteceu, Joãozinho? Ah, estou vendo! Você tem um dodói! Vamos lá pra dentro! Tá Dodó e Joãozinho, Joãozinho, Joãozinho Está doendo mas vai passar, eu vou te ajudar E agora temos que limpar, vamos limpar, vamos limpar Um curativo e um remedinho pra ficar melhor O machucado vai curar, vai curar, vai curar Abraço e beijo pra sarar e o Dodó melhorar Oi filho, como você está se sentindo hoje? Deixa eu ver o seu Dodó e ver se já sarou Todos os dias então olhamos o seu Dodó, o seu Dodó Temos que ver como é que está, se já está melhor Aqui está o curativo pra você, pra você Um curativo de dinossauro pra pôr no seu Dodó Um beijinho pra sarar, seu joelho, seu joelho Você então vai melhorar e seu Dodó passar Poder do triceratou, poder dos Tegossauros Oi Joãozinho, como você está hoje? Deixa eu ver o seu Dodó e ver se já sarou Papai vai ver seu joelho, seu joelho, seu joelho Demora um pouquinho pra sarar, pra sarar o Dodó Vamos trocar o curativo, curativo, curativo Um curativo de trenzinho pra sarar o Dodó Vou dar um beijinho pra sarar Joãozinho, Joãozinho E logo vai melhorar o Dodó e do Joãozinho O meu trem é mais rápido Não, o meu é mais rápido Oi Joãozinho Oi Joãozinho, deixa eu ver seu joelho de novo A mão em tiro curativo, curativo, curativo Vamos olhar o seu Dodó e parece bem melhor Você sarou e o Dodó e se foi, Dodó e se foi, Dodó e se foi Muito legal, Joãozinho, você está melhor Joãozinho, o Dodó e se sarou, Dodó e se sarou, Dodó e se sarou Que corajoso você foi, estamos orgulhosos Oh O que foi, Joãozinho? Quando eu estava no parque Lá no parque, lá no parque Vi um carro a céu gigante Eu vi, eu vi, eu vi Gira, gira e lá vou eu Lá vou eu, lá vou eu Gira, gira e lá vou eu Eu vou, eu vou, eu vou Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, um brinquedo do bebê tubarão Quando eu estava no parque Lá no parque, lá no parque Encontrei o bebê tubarão Olá, olá, olá A gente gira, gira e gira, gira Lá vamos nós Lá pra baixo e para cima Hey, ho, hey, ho, hey, ho Oba! Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha, é um trenzinho Vamos lá! Oba! Enquanto eu ia e voltava E voltava e voltava Eu encontrei um tren de carga Olá, olá, olá Então temos muitas voltas Tocos, tiro e outra volta Sentadinhos no vagão Hey, ho, hey, ho, hey, ho Aqui, Joãozinho, seu algodão doce Ei, olha que carrossel mais lindo Uau! Um carrocel com lindas luzes Lindas luzes, lindas luzes Com cavalinhos tão bonitos Hi, ho, hi, ho, hi, ho A gente gira, gira e gira Gira e lá Vamos nós, vamos todos Dar um tchau Hi, ho, hi, ho, hi, ho Meu preferido Carrinho de bate-bate Oba! Quando eu estava lá no parque Lá no parque, lá no parque Eu vi carrinho de bate-bate Olá, olá, olá Voltas e voltas Então demos Então demos Então demos Bate, bate O carrinho Hey, ho, hey, ho, hey, ho Certo, Joãozinho Escolha um balão A gente se divertiu muito, né, pessoal? Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos pulam Um, ah, ah, muito alto Um, ah, ah, macacos pulam Um, ah, ah, alto assim Macacos pulam Um, ah, ah, muito alto Um, ah, ah, macacos pulam Um, ah, ah, eu também vou Chibolo, sara é demais Oba! Olha lá Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Um macaquinho ele mandou Macacos escalam Um, ah, ah, muito alto Um, ah, ah, eles sobem Um, ah, ah, alto assim Macacos escalam Um, ah, ah, muito alto Um, ah, ah, sim escalam Um, ah, ah, eu também vou Vamos, vamos, vamos Opa! Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou O macaquinho ele mandou Macacos, um, ah, ah Pendurados, um, ah, ah De cabeça, um, ah, ah Para baixo Macacos, um, ah, ah Se penduram, um, ah, ah Por aí, um, ah, ah Eu também vou Que legal Tá tudo de boa Da cabeça Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Um macaquinho ele mandou Uh, 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 uh Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Você faz o que eu faço E o que fizer eu também vou Um macaquinho ele mandou Macacos, um, ah, ah Comem banana, um, ah, ah Eles comem, um, ah, ah Eu também vou Brincar de macaquinho é muito legal É, é mesmo Vamos de novo Olha, Joãozinho, balões E aí vai o primeiro Aqui, crianças, balões Divirta-se Opa Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho Esse carrinho é meu Vai ficar lindinho E com os balõezinhos Ele vai flutuar Flutuar, flutuar, flutuar Meu carrinho vai ficar lindo com essas flores Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Para onde for Ele vai me levar Me levar, me levar, me levar O meu vai parecer um superfoguete Zoom! Balões no meu carro Pra fazer um zoom Balões no meu carro Pra fazer um zoom Logo o meu carrinho Vai fazer um zoom Fazer um zoom Fazer um zoom Fazer um zoom O meu vai ter todos os meus bichinhos preferidos Esse carrinho é meu É tão bonitinho Esse carrinho é meu É tão bonitinho Balões são coloridos E tão bonitinhos 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 Certo, crianças Estão prontas? 3, 2, 1 Ah não, os balões do Joãozinho estouraram Supercorrida Quem tem a chance de ganhar Supercorrida Qual é o carro mais veloz? Supercorrida Qual é o carro mais veloz? Quem tem a chance de ganhar Supercorrida Qual é o carro mais veloz? Vamos juntos? Vamos juntos pra linha de chegada Isso Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Vamos chegar juntos Com o nosso amigo Bingo Chegar juntos Chegar juntos Chegar juntos É isso aí! Conseguiram! Bom trabalho, pessoal! Jack, veja! Agora eu sou a melhor chefe italiana e vou fazer a melhor massa! E eu vou ser o melhor chefe francês de todo o mundo! Hum! Mamãe está cozinhando também! Oi, querida! Mamãe, pode me dar um pouco de macarrão? Claro, meu amor! Pegue aqui! Aqui vai! Obrigada! Nossa! O que vocês estão fazendo? Estamos brincando de cozinheiros! Você quer brincar também, Joãozinho? Venha, Joãozinho! Nós vamos te ajudar! Sente aqui, venha comer! Nós vamos ensinar! Boas maneiras! Vamos te mostrar! Aprender a usar boas maneiras! Vamos lá! Isso aqui é um garfo e nós vamos usar para comer o macarrão! E se você sujar, nada de chorar! Use o guardanapo, assim limpinho vai ficar! E se você sujar, tem uma solução! Use o guardanapo e não fique sujo, não! A cara é a vez da sopa! Tomamos com a colher! Segura então direito, senão vai derramar! Assim tomamos sopa, sem fazer barulho! Com boas maneiras, comemos bem devagar! Não, senhor Joãozinho! Não se come com a boca aberta! Pode mastigar! Sou sempre educado! De boca fechada, vou comendo devagar! Quando mastigar, não deixe escapar! Com boca fechada, a comida fica lá! Se algo é muito grande, parte em pedacinhos! Assim vou te mostrar, vai ficar bem pequenininho! Pode usar garfo e comer os pedaços! Mastigue direitinho, que delícia isso está! Quem quer sorvete de verdade agora? Correio! 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 É o caveiro que vem aí! Vem aí! Vem aí! É o caveiro que vem aí! Com entrega pra você! É o caveiro que vem aí! Vem aí! Vem aí! É o carteiro que vem aí Com entrega pra você Opa! Ai, porque parou? Ah não! Um caminhão quebrado! O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você O mecânico vem e vai consertar Consertar, consertar O mecânico vem e vai consertar O carrinho pra você Quer carona? Sim, por favor! Você tá pronto? Vamos lá! A escaladeira sobe e desce Sobe e desce, sobe e desce A escaladeira sobe e desce E carrega pedras A escapadeira sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce A escapadeira sobe e desce e carrega pedras Prontinho! Uh, obrigada! Peraí, você quer me ajudar? Ah, quero! Legal! Vamos nessa! Esse trator do pai tem meio chacoalhar Chacoalhar esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse trator do fazendeiro Chacoalhar, chacoalhar Esse trator do fazendeiro Chacoalhar pela fazenda Esse é pra você! Obrigado! Obrigado! Hum? Mais um aqui! Ah, não dá pra pegar! Eu te ajudo! O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo O caminhão de lixo limpa a cidade Limpa a cidade, limpa a cidade O caminhão de lixo limpa a cidade Catando todo o lixo Obrigado, Charlie! Foi muito legal! Oh! Ei! Olha só o que eu trouxe! Eba! Agora vamos juntinhos! Prontinho! Já posso receber o meu primeiro cliente Vem, vem pra cá Esse é o meu salão É! Fantasias e penteados E muita diversão Vem, aceite aqui Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Uau! Prontinho! Haha! Legal! É! Ah! Vem, vem pra cá Esse é o meu salão É! Gosta de animais Então é pra já Venha, aceite aqui Não vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Ah! 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 Mais um cliente feliz Papai, agora é você Vem, vem pra cá Esse é o meu salão Vamos relaxar E brincar de spa Vem, assente aqui Lá vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos fantasiar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Deixa secar, tá papai? Tá bom, filha Tá bom, filha Agora é a sua vez, mamãe Oba! Vem, vem pra cá Esse é o meu salão É! Só nós, as meninas É hora de brilhar É hora de brilhar Vamos, sente aqui Vamos nós, vamos nós Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Vamos nos arrumar Vamos nós, vamos nós Isso é tão legal Vamos nós, vamos nós Você vai arrasar! Uau! Que incrível! Arrasou, filha! Não se procura Papai pega pra você Se você cair e ganhar um dodói Com um sorriso eu vou ajudar Se você cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar Hum, o que temos aqui? Obrigado, Joãozinho Pronto, novinho em folha Bem melhor! Quando vier da cozinha Veja bem aonde for pisar Se cair e ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo a sarar Papai, você tá bem? Está tudo bem, papai Vamos passar pomada Cobrir E tudo pronto! Quando for brincar no quintal Tome cuidado com a cabeça E se você se machucar Ajuda até que a dor desapareça Olha, a ambulância tá vindo, papai Pega, Joãozinho Dê pra mamãe Pronto, pronto Assim vai melhorar Quando brinco com os bloquinhos Faço tudo para não espalhar Mas se você fizer um dodói Tá tudo bem com você? Eu ajudo, eu ajudo a sarar Vamos ajudar! Papai, tá tudo bem! Pronto, amor Se os brinquedos estão espalhados Pode tropeçar e cair Mas se você fizer um dodói Eu ajudo, eu ajudo o meu herói Ops! Desculpe, papai Já estamos em tudo! Não se preocupe, amor Vamos cuidar de você Se respingou água no chão Tem de tomar cuidado ao pisar Mas se você ganhar um dodói Eu ajudo, eu ajudo até sarar Ai, querido Não se preocupe, papai Nós estamos aqui Com nossa ajuda vai melhorar E logo, logo você vai sarar